Salve pessoas, bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é Jazara, estamos aqui para mais um Plant Crafter, começando aqui com 20,07 GTI na Era dos Inseados e com 0,24% na Era dos Peixes. E eu notei que no vídeo passado eu esqueci de mostrar o nosso painelzinho, né, coisa rara, normalmente eu sempre mostro. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, galera? A gente vai atrás das caixinhas douradas, é isso aí. Eu tinha falado para vocês até que a gente tinha que fazer isso, e eu vou pegar e aproveitar o vídeo de hoje para a gente fazer. E tentar mostrar para vocês aqui mais ou menos a localização que ficam as caixas douradas, né, as que eu já peguei e as que eu ainda não peguei, né. Aqui basicamente é a área que todo mundo spawna, né, como o meu planeta já está avançado, a nossa área já foi inundada, mas a gente nasceu ali, porém pelo que eu vi, é, se eu consegui sair da água, né, quase todos eles spawnam aqui, se não spawnam onde eu spawnei, é um pouquinho aqui para trás, né. E a gente vai partir dessa parte aqui, desse pedaço onde está a nossa casinha, para você saber onde ficam as caixas douradas, né. Se não me engano, cara, a primeira caixa que eu encontrei, ela já fica ali direto naquela própria navezinha que a gente está vendo ali, ó. Não esquece de sempre fazer oxigênio para você não se perder, né, mas você vai sair daqui, da área que você spawnou, provavelmente se você fizer isso já no começo do jogo, você não vai estar debaixo d'água, né. Você vai subir até essa navezinha aqui, ó. Nem precisa de jetpack, se não me engano, na época eu cheguei aqui sem jetpack mesmo. Você vai subindo aqui pela lateralzinha dela, porque ela tem essa partezinha aqui, ó. E já de cara vai estar aqui a caixa dourada. Eu mesma encontrei sem querer, e eu nem sabia de caixa dourada na época, né. Mas ela está aqui, e aí você consegue pegar. E essas caixas douradas são bacanas, que tem bastante recurso que ajuda a gente no avanço do jogo, né. Então aqui fica a primeira caixinha dourada, bem facinho da gente pegar. E daí partindo já ali também daquela própria área que a gente nasceu, a gente já vai ter a segunda caixa dourada. No meu caso, eu levei um tempão para achar essa caixa, tá, nem sabia da existência dela. Mas você vai sair aqui do local que você nasceu, ó, que vai ser aqui, ó, a casinha. Você vai subir, né. Você vai ver ali que está a navezinha. Você vai vir aqui para a esquerda, ó. Bem para o cantinho aqui. Cara, se esse cara voasse seria bem melhor. Você vai vir bem aqui para o cantinho, ó. Ela vai estar aqui, ó, bem na tua frente, cara. E eu, inclusive, achei que eu tinha pego já, eu esqueci de pegar as coisas. Ou spawnou mais, cara, o que foi bem estranho. Opa! Oxi, vamos pausar aí. Vamos pegar aqui uns minériuzinho. Então tá, galera. Peguei um pouco de superliga ali nessa chuva, mas enfim. Partindo de novo aqui dessa área que a gente nasceu, né. Ali para frente está a primeira caixa. Aqui para a esquerda está a segunda caixa que eu mostrei. E a gente vai seguir aqui para trás, cara. Onde tem essa cratera aqui, né. A minha área aqui está verde, mas se você estiver mais para o início do jogo, ela ainda não vai estar assim, tá. Então vai ter um chão bem laranjado, assim. A gente vai seguir aqui reto. Vai aparecer um tempestadezinho aqui, né. Mas isso aqui é normal. Sempre tem essa tempestadezinho aqui de areia. Vai seguindo aqui, perto do paredão. Você vai ver que vai ter tipo uma entradinha aqui para uma caverna. Que eu não vou dizer o que é, porque se você for novo no jogo, eu não quero estragar a sua experiência. Mas, você vai ver que tem essas pedronas aqui, né. Tem a primeira pedrona. E já aqui, ó. Logo atrás da segunda pedrona, tem a caixinha dourada aqui, ó. Essa aqui é a terceira caixinha dourada. Essa eu também já peguei. Voltar lá de novo, partindo lá do início, né. Para ficar mais fácil para todo mundo identificar. E a gente vai ir para a quarta caixa dourada. Se eu tivesse em jetpack, todas essas aqui dá para pegar tranquilo, tá. Ó, ali é onde a gente nasceu, né. Tem a primeira caixa, a segunda caixa aqui do lado. Aqui é a terceira caixa. Agora a gente vai para aquele lado lá, onde eu já tenho construção. Mas você não vai ter, né. Você vai simplesmente seguir pela terra aqui e vai... Vim andando aqui em direção a essas pedras aqui, ó. Sempre faça oxigênio, tá, galera. Porque esses locais são meio longinhos. E no começo a parte ali do oxigênio é bem complicadinha para a gente se manter, né. Aqui o meu está meio que mutuado, mas eu vou mostrar um lugar para vocês se identificarem. Vai ter essa área aqui com essas pedras diferentônicas. Essa aqui é a área das pedras de alumínio, tá. Eu indico vocês pegarem essa caixa aqui antes de começar a ter a parte dos lagos. Fica mais fácil, tá. Eu dei sorte que eu vi ela bem na época que estava começando a subir as minhas águas. Então você vai pegar aqui, vai chegar aqui. Ela vai ter tipo essa pontezinha, ó. Tem duas pontezinhas para você passar para aquele lado de lá. Ela fica nessa primeira pontezinha aqui que é meio quebradinha, tá. Aí você vai ter que descer aqui embaixo, ó. E debaixo dela vai ter essa caixinha dourada aqui com um monte de coisa também interessante para você pegar. Essa aqui já é a quarta caixa dourada. A quinta caixa dourada, a gente vai continuar aqui nessa área de alumínio. A gente vai vir aqui por essa outra ponte e vai atravessar para lá. Vou deixar dar uma respirada lá primeiro. Para eu não morrer antes, né. Crítico. Vamos ver se eu vou morrer. Será que eu vou morrer? Uhul! Salva no último segundo. Estou dando esse geralzão aqui mais para ajudar a galera que ainda não achou todas as caixas, tá. E também porque eu tenho que pegar algumas ali que... Inclusive algumas eu até passei por elas, mas eu não peguei, né. Mas bora lá. Vamos pegar elas aqui. Essa aqui eu já peguei também. Então tu vai vir nessa outra ponte aqui. Vai atravessar ela e vai vir pelo canto aqui dessa parte de alumínios aqui, né. Dessas pedronas. Vindo aqui pelo cantinho. Tu vai ver que tem essa pedra bem diferentona aqui assim, ó. Ela tem esses círculos, essas partes meio circulares. Onde vocês não vai ter essa água, né. Vai ser mais fácil para identificar. Tu vai vir aqui perto dessas pedrinhas aqui, ó. E bem aqui no meio vai estar a caixa dourada. É bem facinho essa aqui para achar também. Achei me esbarrando, né, nela. Uma outra coisa que dá para você fazer também... É quando você encontrar aqui... Essa navezinha, ó. Ela chama atenção aqui nessa área, né. Você vai ver que ela está com o bico para lá, né. Você segue em direção ao bico dela. Ó, a frente dela está para cá. Segue em direção ao bico dela. Você vai ver que tem essa pedrona redonda estranha aqui, ó. Você passa a pedra redonda. E vira à esquerda. Porque a caixa está debaixo da pedra redonda. Ali, ó. É bem facinho de achar essa caixinha aqui também. Essa aqui já é a quinta caixa, né, cara. Vamos lá pegar um horzinho. E bora para a sexta caixa. Essa sexta caixa, cara... Eu acho que eu cheguei a ver ela. Não sei se eu peguei, tá. Mas a gente já vai ver isso aí. Vamos lá pegar um ar. Até ver se eu tenho... Pegar uma outra comida aqui do armário mesmo. Opa. Então, nisso a gente tem que fazer a nossa energia ali, né, galera. Vamos abrir aqui. A sexta... A sexta caixa... A gente vai partir também aqui dessa parte dos alumínios para a gente conseguir se achar, né. Fica mais fácil do que ficar voltando sempre ao início. O início está lá para a direita. A gente está aqui na parte dos alumínios, né. E tem esse labirinto aqui, né. Vocês já viram que eu fui várias vezes. Aqui nesse labirinto a gente vai ter que ir lá encontrar aquela nave lá no meio. O que eu acho que é a forma mais fácil da gente conseguir achar depois a caixa dourada, né. Então você vai entrar aqui. Sempre com bastante oxigênio, com alimento e com água, tá. Porque aqui é uma desgraça para se perder. E eu já me perdi várias vezes aqui. Inclusive, uma vez eu quase morri. Mas tá, vamos lá, vamos indo, ó. Então tá, gente. Chegamos aqui na nave. Você pega vai reto, bem lá no paredão. Aqui, ó. Tá. Paredão aqui, ó. A nave tá ali. A gente vai vir pelo cantinho aqui, ó. E já tá aqui a caixinha dourada, cara. Essa aqui eu realmente não tinha pego, mas eu já tinha visto ela. Acho que quando eu vi eu tava ficando sem oxigênio e eu fiquei de voltar. E não peguei mais. Mas ela tá bem aqui, ó. Bem na cara. A gente consegue ver bem facinho se baixar a poeira, né. Olha, ó. A nave ali. Você chega aqui no cantinho, você já vê ela ali. Ele bem de boa. E essa aí. Foi a nossa sétima, ou sexta, caixa. Que eu já perdi as contas. Acho que foi a sexta. Vamos voltar pra casa. Pegar um oxigênio aí. Desculpa aí se vazar algum som, tá, galera. Mas aqui na minha rua tá muito barulhento hoje. Tá complicadinho. Mas eu tô tentando gravar aí pra ficar bem bacaninha pra vocês, de qualquer forma. Eu acho que eu nem vou pegar um oxigênio. Mas assim, ó. Vamos partir de novo aqui da área. Vamos partir de novo aqui da área de alumínio, né. Daí você vai virar pra lá, ó. Ali, aquela caverna, ela sempre fica caindo um monte de coisa, ó. Tinha demorado pra renderizar. Mas você vai seguir pra aquela caverna ali, cara. Essa aqui é a caverna de irídio. Se você não sabia, desculpa aí, tá dando spoiler. Mas é a única forma de eu ajudar quem já identifica os locais, né. Vamos entrar aqui. Eu já pego oxigênio aqui dentro mesmo, porque eu já tenho... Os locaizinhos pra pegar oxigênio aqui. Fica mais fácil. Pegou um arzinho, já vamos... Comer também. Vai ficar tudo... Beleza. Vamos vir aqui da entradinha pra ficar mais fácil pra vocês. Você vai entrar aqui na caverna, né. Você não vai ter essa arvorezona gigante aí, tá. Se você tiver no começo. Mas enfim, você vai subir essa rampinha aqui. Vamos ver aqui em ciminha. Quando você subir essas rampas aqui, ó. Você vai ver que tem essa outra rampinha aqui. E vai ter essa rampa bem inclinada. Que ela tem uma pontona. E aqui dentro dela... Tem uma outra caixa dourada. Essa aqui eu já peguei, tá. E pode entrar aqui tranquilo sem jetpack. Porque você consegue sair daqui pulando só. Eu tô sem jetpack, ó. Você consegue pegar e sair tranquilinho. Essa aqui, acho que é a sétima caixinha, né. Vamos ver a outra. A outra você só vai conseguir pegar se você já estiver um pouquinho mais avançado no jogo. Porque você vai ter que passar pro lado de cá. Essa caverna aqui já vai ter que ter gelado, né. Já vai ter que ter derretido aqui o gelo. Essa aqui eu acho que eu não peguei ainda, cara. Eu tenho que caçar aqui pra ver. Ela tem uma caixa bem aqui no começo, aqui em cima. Mas é uma caixa azul normal, tá. Aqui a gente vai ter que ir pra um paredão que tem. Que é bem bacaninha. Olha só. Vou mostrar de novo pra vocês aqui. Eu basicamente segui reto, tá. Vocês vão perceber. Porque eu esqueci. Eu vim falando e esqueci de mostrar, né. Mas eu quero que todo mundo consiga encontrar aí de forma fácil. Qualquer coisa, se você estiver com dificuldade. Eu vou dar um zoom ali também na... Na parte que mostra a coordenada. Que fica aqui debaixo do oxigênio nosso. Tem uma partezinha que mostra as coordenadas, né. Eu saí aqui do buraquinho. E eu vou seguir reto pra lá, ó. Tem essa... Praterona que eu vou seguir reto direto pra lá. Ali você vai encontrar o paredão. Se você encontrar o paredão, você já vai conseguir achar a caixa. Bem facinho. Fique reto. Daí vai ter esse paredão. Esse paredão é bem nítido. Inclusive, eu saí lá em cima dele num episódio desse. E parece que... Pode ver que aqui até não cheguei a explorar depois que teve essa atualização. Mas parece que pra cá tem... Uma outra caixa dourada. Eu acho que é debaixo dessas pedras aqui, ó. Que vai entrar aqui. Vai virar à esquerda. E aqui... Ah, essa aqui eu não peguei ainda, galera. Essa aqui eu vi um vídeo mostrando que tinha ela, tá. É legal que ela já tem bastante coisa pra ajudar a gente aí. Ó, oxigênio ali. Essa aí já foi a nossa oitava caixinha. Acho que não tem mais nada pra explorar aqui nessa parte. Só tem essa caixa mesmo especificamente, né. Depois eu tenho que dar uma passada melhor pra todos os locais aí que a gente já foi. Porque... Teve essa atualização aqui. E teve algumas coisas que eu não peguei ainda, tipo... O Zezinho tá aqui dando sopa. Eu não vim pegar ainda. Tem bastante coisa ainda que a gente tem que dar umas exploradas. É bom sempre dar uma olhada boa. Porque tem essas caixas por tudo quanto é canto, ó. E eu nem tinha pego essa caixa aqui, ó. E a gente acaba perdendo de pegar as coisas nas caixas. Acaba tendo que ficar... Tentando minerar ali. Tentando... Arrumar de outra forma os itens. E, na verdade, eles estavam ali na mão da gente, né. Era só ter pego nessas caixinhas, né. Vou voltar pra casa agora. A galera tá uma barulheira do cão, literalmente, aqui. Vou guardar essas paradas que a gente já pegou aqui. Vou dar uma segurada agora. Porque eu não gosto de pegar essas coisas à noite, cara. Além de ficar ruim pra vocês verem... É... Fica ruim pra mim também, né, cara. Porque não tem muito sentido... Pegar tudo no escuro. Deixa eu achar onde a gente tinha feito. Cara, onde que eu guardei? Tava aqui, eu acho, né. Dourada. Isso. Acaba que tem um monte de coisa aqui, ó. Já conseguimos mais algumas coisinhas. Aí, até agora, foram... Três caixas que a gente ainda não tinha pego, né. Algumas plantinhas. Essas plantas boas aqui a gente vai ter que usar. Elas são bem mais potentes. Elas dão muito mais oxigênio pra gente. Então, foi muito bom ter encontrado elas ali. A gente pode trocar aquelas outras que são mais fraquinhas, né. Deixa eu ver aqui. Ah... Foguetão. Pra cá. Foguetão. Zezinhos. Vamos subir aqui, guardar essas paradas. Olha, fiquei feliz que a gente achou bastante essas plantinhas aqui, né. Só quero ver onde que a gente vai pôr, porque nós estamos com tudo socado aqui, né. Bom, a organização já não é mais uma coisa que acontece aqui em cima. Toda vez que eu mudo esses armários... A gente passa por isso, né. A gente não... Não consegue se organizar. Mas eu já fiz alguns armários novos aqui, né. Acho que eu até mostrei pra vocês já. Opa. Acho que eu até mostrei pra vocês já. E daí, depois a gente só organiza o que vai aonde aqui. Por você ou por você. Tem alumínio. Se você vai ficar aqui também. Esses chips aqui. Infelizmente a gente não consegue mais usar pra nada, eu acho, né. Deixa eu tentar ver. Bom que eu usei um pouco de alumínio pra fazer... Aço de super liga. Agora já livrou espaço pra ele aqui. Vamos tentar usar de novo. A gente tem um monte aqui e ele não deixa a gente usar. Vamos ver, né. Custa nada, né. Ó. Por agora não existem mais diagramas. Mas, cara, a gente vai ter que fazer uma nave espacial com esses diagramas aí. Porque a gente não vai rolar pra mais nada. Tomar uma aguinha ali. Pra vocês terem noção do caos, do negócio que até helicóptero tá passando aqui em casa hoje. Só pra ter noção do drama que a gente tá. Pra gravar. Mas enfim, né, galera. Esse pai da vida. Tô pegando bastante comida dessa vez. Normalmente eu sempre deixo, né, pra depois. E bastante também. É... Deixa eu ter que ir pra cá depois. Nossa senhora, tá tenso esse negócio aqui, né, galera. Jesus abençoado. Tem que fazer mais armário. Mas enfim, vocês bem sabem que a gente vai fazer as nossas liveszinhas aí pra dar um jeito nessa parada aqui. A gente já tá quase livre da punição ali no canal. E livrando a punição a gente já pode fazer as lives normalmente. Daí eu não vou ter medo de acabar perdendo o canal, né. Que é a minha maior preocupação no momento. Além de os problemas que fizeram com que eu não faça lives, né. Então tá, vamos lá. Deixa eu até ver se tem oxigênio. Tenho. Sempre tem que ir. Mesmo eu que tenho bastante oxigênio agora, eu tenho que ir com oxigênio pra não ter perigo, galera. O próximo, a gente vai sair aqui, ó. Tem ali a área dos alumínios, né. Você vai seguir reto no sentido daquela nave. Se ainda tiver tudo fechado aqui, tudo com tempestade pra você, não vai poder pegar a caixa. Daí tu vai ter que esperar liberar, enfim. E conforme vai atualizando teu jogo, né. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui no sentido daquela nave ali, né. E pra quem já tá vendo aí comigo a série, a gente vai lá pra aquela área do urânio. Pra quem não sabe ainda onde é, logo eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou parar aqui e pegar um oxigênio mesmo, não precisando. Porque eu prefiro garantir o oxigênio do que depois entrar em desespero, né. Beleza. Passou a nave aqui, você vai passar esse morrão aqui. Vai subir esse morrão. Se tiver sem jetpack, tu vai a pé. Mas a coisa vai ser mais complexa, tá. Vai subir no morrão aí. Bom, a gente vai sair aqui, vai ter bastante pedra. Se você não tiver água ainda, provavelmente não vai ter essa água ali. Mas vai ter essa pedra bem gigantona aqui, ó. E vai ser bem nela mesmo que a gente vai ter que explorar, tá. Vai ter que dar a volta nessa pedrona aqui. Então, galera, chegamos aqui, né. Pra lá é a nossa casinha, aquela navinha que eu mostrei. Vai ter aqui, onde vai ter essa caverna de urânio, né. Daí tem essa primeira entradinha aqui, ó. Debaixo dessas pedras aqui, né. Pelo que eu vi, é aqui pro lado, ó. Vai ter que identificar essa pedra caída aqui, né. E vamos ver se tá ali a caixinha. Essa aqui eu não peguei ainda, pelo que eu sei. Só tem até bicho aqui embaixo. Daí vim aqui pelo cantinho dessa pedra caída. Ah, tá aqui, ó. Se eu conseguir chegar ali, né. Que o meu boneco trava. Então, tem aqui outra caixinha dourada. Isso aqui eu peguei ali na caverna de urânio, né. Ó, essa aqui tem uma efigie diferentezinha, ó. As caixas tão muito da hora a atualização delas, né, cara. Olha que da hora, véi. A imagem delas tá muito bacana, mas enfim. Vamos voltar pra casa. Essa aí eu acho que foi a... A nona caixa, eu acho, né. Então, pronto. Se não se perder, daí aqui se a gente subir aqui, a gente já vai conseguir ver aquela outra navezinha que tinha ali. Subir daqui. A navezona ali, ó. Pra lá a nossa casa. Então, é só seguir reto ali essa nave grande que você já vai achar essa caverninha ali com essa outra caixa dourada. Estamos botando aqui pra casa. Esse videozinho vai ser bem mais basicão mesmo, mas mostrando pra galera aqui as caixas douradas. E também pra gente pegar todas essas caixinhas. Pra gente ter aí todos os recursos que o jogo fornece pra gente, né. Tem também os recursos das caixas azuis. Mas essas aí é muita caixa espalhada pelo planeta. Então, com certeza tem algumas que eu já deixei. Às vezes a gente se esbarra e encontra ali elas com o material, mas ó. Olha o tanto de coisa que a gente já pegou agora, só. De dar essa passeadinha ali, né. Então, é bom. Esses recursos ajudam a gente pra caramba. Eu vou tentar, gente, fazer essa livezinha que eu tô prometendo pra vocês essa semana, tá. Porque... A gente vai ter eleição aí e tal. Então, é... Não vou viajar. Eu tô com um problema na coluna, por isso que tá meio complicadinho pra eu gravar os vídeos pra vocês. Mas eu vou fazer aí um esforço aí pra gente poder... Fazer essa live pra dar um jeito aqui nessa casa de uma vez, né. Porque tá feia coisa, galera. Olha isso aí. A bagunceira, não tem espaço pra mais nada. Então tá. Próxima caixinha. De novo aqui na área de alumínio, né. A gente vai subir, se não me engano, essa parte aqui. Então... Aqui vocês vão conseguir passar andando, né. Subir essa paradinha aqui. Vamos ver. Aqui, se não me engano, vai sair numa área que a gente ainda não explorou. Tem uma parte dos canyons aí, né. A gente ainda não explorou. É aqui, ó. É, galera. Aqui é a partezinha dos canyons que a gente ainda não explorou, cara. Mas a gente vai descer aqui. Dá pra pegar essa caixinha dourada aí. Mas a gente ainda vai fazer um videozinho aí, explorando aqui essas paradas. Pegando o que tem aqui de bom. A gente já até, inclusive, tá até inundado aqui. Vamos perder de pegar algumas coisas, né. Você pode descer aqui pelo cantinho, tá. Vamos descer também, porque eu não tô afim de ficar usando o jetpack. Vai descer. A tua área provavelmente não vai ter água, né. Vai seguir lá pro final. Tem uma navezinha ali, ó. Tem até umas caixas aqui, umas paradas. Vamos ver se a gente vai pegando. Ó, as caixas tão até boas. Essas caixas azul já. Tem bastante coisa, tá. Parece que tem bastante loot ali perto dessa nave. Não vou pegar tudo, porque a gente ainda quer dar aquela exploradinha, né. Tem mais caixa aqui, ó. Tem coisa pra caramba aqui. Tem muito loot mesmo. Nossa. Eu não vou pegar mais, porque senão não vai caber depois a caixa dourada, né. Mas ó, tem mais coisa aqui. Tem essa navezinha aqui, que tem coisa pra pegar lá também, ó. Daí, chegando aqui nessa nave. Você vai ter que seguir pra lá. A gente veio de lá, né. Opa, apareceu que alguém tá jogando Dota 2 aí. Vamos sentindo ali aquela navezinha redonda. Essa aqui, ela aparece no mapa, mas a gente não foi. É, galera, é aquele primeiro pilar lá. Passei reto. Eu não queria pegar aqui de noite, velho. Aqui, ó. Atrás desse primeiro pilarzinho aqui, ó. Da caixa dourada. Eita, vai dar chuva aí. Aqui é uma área que a gente vai explorar ainda. Então eu não vou mais zanzar, não. Não vou mais pegar coisa nas caixas. Não vou pegar as paradas que tem ali naquela navezinha, beleza. É só pra gente pegar mesmo, hoje, as caixas... Caixas douradinhas. Bora voltar pra casa. Eu já vou até cortar, porque agora vai ser uma barulheira aí com essa temporal. Mais uma vez, voltamos com coisa pra caramba, hein. Mesmo pegando aquelas caixas azuis, como vocês viram, a gente também tem coisa pra um caramba. Cara, eu vou tentar... Vou guardar essas caras aqui. Vou aproveitar pra guardar essas paradas aqui, porque tá de noite, cara. E a gente não vai conseguir... Ver nada se eu for lá pegar a última caixa que a gente tem. Eu não sei se tem mais caixas, tá? É... Pelo que eu vi ali que foi encontrada, são essas onze, se não me engano. Se você souber que tem mais alguma caixa que eu deixei de pegar, fala aí pra mim. Avisa aí nos comentários, que daí a gente corre atrás dessas caixas também. Pode até falar a localização, não faz mal, não. Que eu quero só realmente pegar todas as caixinhas pra gente ter aí os recursos que faltam. Que agora também não tem mais muitos mistérios aqui pra gente, eu acho, né. Claro, se soltarem mais atualizações, mais paradas assim, daí tem. Mas a princípio a gente tá meio que agora... Já encaminhado aqui no game, né. Guardar essas paradas aqui. Beleza, acho que já tá de manhã de novo. Agora seguindo também pela parte aqui do alumínio. A gente vai ter que encontrar aquela nave circular. Cara, aqui é uma parada bem ruimzinha de ver. Viu que eu tenho uma parada de oxigênio lá, ó. Eu acho que eu vou pra lá, porque eu acho que é bem pra aquele lado ali mesmo. Essa aqui vai ser a caixa que eu acho que é a mais escondida. Acho que ela fica no meio de um círculo de pedras. Mas pelo que eu vi, também dá pra pegar sem a jetpack, tá. Mas se você tiver com medo de ficar preso... Espera um pouquinho, pega depois quando eu tiver já com a jetpack pra não ter problema. Porque aí, tipo... Não tem nenhuma caixa que tenha um item específico assim. Ah, só nessa caixa que eu vou conseguir esse item e daí não vou mais evoluir, sabe. Então não tem isso, sabe. Então tu pode deixar essa caixa pra depois e sem estresse, né. Ó, tá crescendo umas árvores bem da hora nessa... Nesse local aí. Muito massa. Se não me engano, tu vai chegar aqui, ó. Olha, cara. Eu não tinha visto que aqui tinha enchido de água. Caraca, moleque. Aqui tinha uns parados dentro, né, que a gente pegou... Ah, é, ó. Enfim, você vai achar... É... Sem água, né. Vai achar essa parada aqui. Eu nem sabia que aqui tinha enchido de água, galera. Que da hora. Ainda bem que a gente veio aqui antes, hein. Meio virou uma piscinão. Isso aqui é coisa da atualização, tá. Porque até a última vez que eu vim aqui não tava cheio, não. Então, galera, você vai pegar aqui... É... Vai ter essa parte que vai ter essa... Antena, né. Vai seguir aqui por essa paredinha aqui, ó. E vai ter essa primeira pedra aqui, ó. Vai subir nela. E aqui no meio ela vai ter uma caixa dourada. Olha lá. Pelo que eu vi, dá pra sair pulando, tá. Então, se tu não tiver a jetpack, tu pode tentar fazer... Pegar ali sem a jetpack. Mas se tu tiver com medo... Espera a jetpack pra pegar ela, né. É isso, gente. Pegamos aqui a bichinha. Cara, eu tô realmente de cara que tá tudo inundado aqui, galera. É... O de vocês também já tá assim ou... Foi depois da atualização? Porque, cara, é real. Eu não imaginava que essa parada aqui toda ia inundar, não. O que tem aqui? Achei que era uma caixa. Se eu soubesse, né. Apesar que, por sorte, a gente pegou tudo que tinha pra cá, né. A gente chegou a ir ali nos locais, nos esconderijos dos caras e pegamos tudo. Mas... Eu realmente não imaginava que isso iria acontecer. Então, esse episódiozinho aí foi aí de dicas pra vocês. Pra ajudar a galera a encontrar aí. Realmente, na edição, eu vou ter dado um zoom ali, como eu falei pra vocês, na localização ali que fica... Debaixo do oxigênio, pra facilitar a vida de vocês. Daí você pode se guiar, andando ali e batendo a tua localização com a localização que aparece no mapa, né. É... Eu sei que provavelmente com o vídeo rapidinho aí, mas é porque eu não queria deixar vocês sem vídeo, cara. Eu ando nas semanas meio tensas aí, pra mim tá meio complexo. Então... Mesmo assim, eu não queria deixar vocês sem um conteúdo. Então, eu trouxe isso ali que eu acho que é uma coisa que é bem importante pra evolução de vocês no game, né. Como eu não fui correndo atrás de todas elas já logo no início, muita coisa eu penei pra ter que conseguir, tipo, os foguetões ali, os urânios, os irídios. Então, se você conseguir já pegar mais cedo essas caixas, com certeza a tua terraformação vai evoluir mais rápido. Então, espero que vocês tenham curtido dessa dica aí, aqui da jazarinha. Vamos terminar aqui o episódio, como sempre, vendo o que a gente tem aqui. Nossa, cara, eu tô correndo, tá? Mas meu personagem tá se arrastando. Vamos ver aqui, a gente vai terminar com 22,34 GTI e 0,29% aqui da era dos peixes, né. Ainda estamos na era dos insetos. Vai dar um temporalzinho aqui de novo. E aquele temporal de minérios básicos aí, que não ajuda muito a gente. Mas, galera, não esquece de deixar o seu like pra fortalecer aqui o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito pra me dar aquela força. Passa aí pros teus amigos também, se você gosta aqui dos vídeos do canal, se você gosta aí de mim. Enfim, pra ajudar aí o canal a crescer. Esse mês agora, mês 10, vai cair ali aquela punição que a gente sofreu indevidamente do YouTube, né. E daí, quem sabe, já começa a ter maior divulgação de novo o canal. Vou voltar com as lives e tudo mais. Então, a gente vai tentar voltar com a rotina que a gente tinha com o canal antes aí dessa besteirada que aconteceu. Beleza? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.